E vamos lá para o nosso quadro, mateminal e domingo, para responder nos inscritos com perguntas tais como Quais edições de lendas do Cabelo das Trevas valem a pena? O jogo Atanites recebeu um hate exagerado? Como funciona a cronologia do Batman no futuro? E valeria a pena ser lançada uma coleção cronológica de fato? Como a edição definitiva aqui no Brasil envolvendo o Homem-Morcego? Olha aí, boa pergunta! Seja bem-vindo ao Cabelo do Morcego, meu nome é Fábio, hora daquela interação batuta com vocês, meus amigos e minhas amiguinhas Onde eu respondo perguntas deixadas na aba de comunidade do canal, lá no Instagram, arroba Cabelo do Morcego Fiz uma nova postagem para você deixar sua perguntinha por lá Cinco perguntas separadas aqui para a gente dar uma boa interagida Mas vamos continuar, não esquece de curtir e comentar este vídeo, quero saber suas opiniões, responda as perguntas E ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem formado sobre o universo do Batman Cris Alemão, quais edições de lendas do Cabelo das Trevas realmente valem a pena comprar até hoje, depois do lançamento de A Saga do Batman? Pois bem, essa coleçãozinha veio no passado, publicando quadrinhos antigos do universo do DC Tinha lendas do Cabelo das Trevas, lendas do universo do DC com Liga da Justiça, TV do Titã, Superman, Mulher Maravilha O Batman foi focado muito nos artistas, outros personagens também tiveram isso, como o Superman, a própria Mulher Maravilha Mas o Batman teve vários quadrinhos nesse sentido, com vários artistas participando Sempre muito focado nos desenhistas, teve um só de escritor que foi do Art Goodwin Eu lembro na época do lançamento que algumas pessoas não gostavam dessa publicação porque ela não trabalhava na verdade o lançamento cronológico de publicação Na verdade eles pulavam alguns números porque em algumas edições não tinha o artista da capa, que dava nome à coleção naquele momento Alguns amigos preferem o modelo da saga, por exemplo, onde você publica tudo direitinho na ordem de publicação mesmo Mas eu gostava daquela coleção por focar em grandes artistas As duas que eu mais gosto desses lançamentos são a do Neil Adams A do Neil Adams começa meio fraco ali porque tem algumas histórias lá do Brave and Bold que não eram tão boas, confesso Mas ainda assim com o restante das histórias lá que tinha o Dennis O'Neill participando Depois tem o Conto do Demônio, você tem outras tramas muitíssimo conhecidas do universo do Batman Pra mim essas cinco edições, no total são cinco edições ali da coleção do Neil Adams, vale muito a pena Talvez a que eu coloque no top, no topo de tudo ali, seja a do Steven Goharts e do Marshall Rogers É lendo o Cabo das Trevas, Marshall Rogers em três edições Onde nós temos a famosa fase de estranhas aparições, que tem penches e zonhos, Hugo Strange voltando e etc Você tem a Dark Detective também aparecendo por ali Então pra mim a do Marshall Rogers é a história que envolve então lendas do Cabo das Trevas Tem a também do Jim Aparo que teve mais edições, passou da décima edição Mas o Jim Aparo começa meio fraco por causa de Brave and the Bold Brave and the Bold no comecinho lá né, nos anos 50 e 60 Nossa, não era tão legal assim, confesso Mas as coisas vão engrenando com o passar do tempo E as histórias do Jim Aparo também trazem ali bons momentos Tanto é que aquela história famosa, The Legend of Batman Que traz a origem do personagem recontado ali pros anos 70 Está contida nessa coleção As outras também vale a pena do Alan Days, o Gene Colan, do Arch Goodwin Não acho que não merecem ser olhadas Também merece dar uma buscada Mas a minha preferida é a do Marshall Rogers Realmente essa pra mim é aquela que você tem que ir atrás Se você estiver buscando só uma Agora se você estiver buscando umas três aí eu colocaria Marshall Rogers Neil Adams E na terceira posição eu colocaria do Gene Colan Eu acho que eu prefiro essa aí Mas tente achar do Marshall Rogers, essa vale muito a pena Bruno Capelosi, o jogo Gotham Knights recebe um hit exagerado? Então, viver na internet é viver o exagero Ou você acha uma coisa muito ruim ou muito boa Nunca tem o meio termo ali, o equilíbrio das coisas Gotham Knights não é um jogo fantástico Longe disso Gotham Knights também não é um jogo tenebroso, horrível, impossível de jogar Você tem aspectos que são legais e tem aspectos que são ruins A movimentação dentro do mapa, ela é meio chata no começo Até porque você precisa liberar vários pontos pra você fazer a viagem rápida ali O fast travel Você tem que liberar a missão Lucius Fox pra isso começar a acontecer Aí sim você vê uma dinâmica bacana de você ter a movimentação no mapa E chegar inclusive nos locais pra você fazer ali alguns combates a vilões, a bandidos Inclusive no começo o mapa é muito vazio Ele só vai liberando várias coisas com o passar das missões da história principal Então tem que ter um pouco de paciência Talvez seja um problema, quando você tem a primeira impressão quando você chega ali Naquele mapa grande até de Gotham City do Gotham Knights As coisas não parecem tão vivas Obviamente que se eu pego o Arca Knight Nosso jogo é muito mais recheado de detalhes pra você explorar a Gotham então da série Arca É um tanto quanto frustrante você pensar que Gotham Knights Um jogo que saiu pra nova geração quase 10 anos depois aí de Arca Knight Não está nem no mesmo patamar Se tivesse empatado com Arca Knight, tá tudo bem Mas ele tá abaixo Então esse é um problema Entretanto, eu me diverti jogando em alguns momentos Eu consegui platinar recentemente inclusive o jogo Foi um desafio bacana porque a WB Montreal sabe fazer uns bons desafios aí Envolvendo chefes, envolvendo os bandidos que você vai combatendo As lutas, as missões podem parecer repetitivas E elas são E o problema de mundo aberto Uma coisa que aconteceu inclusive com o próprio Arca Knight É que você tem muitas missões repetitivas No Arca Knight você tem muitas milícias lá, né Aparecendo em vários momentos no mapa Que às vezes dá uma cansada Eu via muito isso no jogo do Homem-Aranha E ao mesmo tempo o Gotham Knights faz muito mais a questão da repetição, né Tem muitos momentos ali que são com mais do mesmo sempre A DLC que eles fizeram lá Que é a invasão heróica E também o Incidente Kelvin Nossa, uma repetição atrás da outra Então isso é cansativo Então o problema do mundo aberto é isso Às vezes as coisas se repetem demais Por isso que o Arcan City é um jogo bem perfeitinho na verdade Porque não tem tanto o fator repetição Você tem missões secundárias que não se repetem tanto Que elas dão uma boa continuidade pra coisa Talvez uma missão um pouco mais repetitiva É aquela que você tem que salvar os prisioneiros políticos Mas mesmo assim não acho tão repetivo O Arcan City acaba sendo um jogo perfeito Muito por causa desse aspecto Mas ainda assim o Gotham Knights tem uma boa história Um bom desenvolvimento dos personagens Dos quatro personagens Como eles contam a história é muito bacana O qual por exemplo foi com o Arcan Orange Que tinha uma boa história também É um jogo que é criticado Que tem pessoas que não curtem Mas ao mesmo tempo você pode falar que ele Trabalha muito bem a história do Batman E quando você joga o Gotham Knights com um amiguinho lá Uma parceria até que funciona bacana também Então tem seus pontos baixos Tem seus pontos altos É um jogo que fica na esfera do mediano Um set no lácio Mas ainda assim eu não acho que precisa dizer Que é uma porcaria o jogo E não sei mais o que Ainda mais quando você consegue hoje em dia Pegar no Game Pass Na Playstation Plus Já consegue comprar o jogo com preço baixíssimo Então já tá valendo Já não tá tão caro Então é uma diversão bacana Não chega de maneira nenhuma perto dos Arcan Mas ao mesmo tempo Não é de se jogar fora também Dá pra se divertir Inclusive recentemente eu fiz na Twitch Várias lives Jogando com o Capuz Vermelho O último que faltava eu jogar Então caso você queira acompanhar Algumas jogatinas Algumas lives Dá uma passada lá Twitch.tv Barra Caverna Do Morcego Também aqui no canal Fiz uma gameplay Com a toda a história Com as noturnas E ao mesmo tempo tem a resenha Dei ali a minha notinha Pro jogo Então dá uma olhadinha aí Nas considerações do Gotham Knights Tem uma playlist dedicada Envolvendo o jogo Last 2064 Quanto tempo leva pra HQs publicados Nos Estados Unidos Chegando no Brasil? Por exemplo As HQs da Punchline Ou as envolvendo A Guerra Coringa Então depende muito Do tempo de publicação Nos Estados Unidos Vamos pegar a mensal do Batman Geralmente Hoje em dia tem levado Uns seis meses Pra chegar aqui no Brasil A última edição Que vai sair aqui Em outubro É a 134 Se eu não tô enganado Essa edição acabou saindo Em abril desse ano Porque eu acompanho as resenhas Aqui faço resenha do título principal Que está nos Estados Unidos Então eu consigo acompanhar um tempo E geralmente leva uns seis meses Pra essas publicações Mais orgânicas Por assim dizer Tem outras publicações Que demoram mais um pouco Porque a Punini Prefere lançar o encadernado Encapadura E tem que esperar então Esse modelo sair lá fora Então a minissérie Como Cavaleiro Branco Tem que esperar a minissérie Ser publicada totalmente Pra logo depois Aparecer o encadenado E assim trazer pro Brasil Daí leva um pouquinho Mais de tempo Mas não é tanto tempo Antes No tempo de Abril da vida E etc Nossa demorava um ano Dois anos Pra chegar o quadrinho Por aqui Inclusive quando você Ficava sabendo de sagas Que estavam saindo lá fora Você ficava abismado Com tudo que estava acontecendo Pô vai acontecer isso com o Batman Vai acontecer isso com o Homem Aranha Era um mundo totalmente Diferente Mas hoje em dia É muito curto Esse período de tempo Até por causa da tecnologia A maneira como o quadrinho Chegava antes Aqui pras editoras brasileiras Pra dar o tratamento Pro material Levava mais tempo Hoje em dia Com a internet E etc Com certeza Você tem um pouco mais De celeridade nesse sentido Entretanto Você precisa ter esse prazo Ali pra publicação Por causa do Momento editorial Que você precisa trazer pro Brasil Você tem que fazer Todo um planejamento Pra as coisas se adequar Pro modelo de publicação No Brasil Porque a gente não tem A publicação tal qual Os Estados Unidos Revista mensal Single issue Pra todos os personagens Encadenados De vários tipos E assim por diante Isso considerando a mesma história Você tem uma publicação De diferentes Estados Unidos Pro Brasil Então tem que ter todo um planejamento Que o pessoal conseguir fazer as coisas Então esses seis meses Acaba sendo Um período sadio Por assim dizer Pra gente ter esse planejamento Hoje em dia Nós estamos vendo publicações Que são feitas No mesmo momento tal qual Dos Estados Unidos Isso tem rolado bastante Até pela própria DC A gente vê muita coisa Do Batman sendo publicada Assim Às vezes Do universo Como um todo O último que está acontecendo Isso é o Batman Do Rafael Grampal O Batman A gárgula de Gotham Então você vê ali Uma coordenação Envolvendo a DC Com as editoras Que publicam Os seus quadrinhos Ao redor do mundo Pra fazer então Essas publicações Ao mesmo tempo Em todo o mundo Mas depende muito do caso Tem casos e casos Pra isso acontecer Mas então A informação que posso trazer Pra você Que dependendo do caso Seis meses geralmente É o padrão Pra chegada de um quadrinho Que foi publicado Nos Estados Unidos Pra aqui do Brasil Bernardo Túlio B Fico muito confuso Quanto a cronologia Do Batman no futuro É o futuro do nosso Bruce Wayne normal Dos quadrinhos Ou é só do animated series E como funcionam Os quadrinhos A existência do terror Fico real confuso Geralmente confuso Esse lance do Batman no futuro Entendo você Porque na verdade O Batman tem vários Mundos alternativos Futuristas E o Batman no futuro De certa maneira É uma realidade alternativa Pro Batman na terra zero Bem verdade A terra principal Do personagem É a terra doze Que foi estipulada No multiverso De Grant Morrison Que é focada Lá no animated series Os quadrinhos Que saiu no passado Eles tinham ligação Então com a terra Envolvendo a animação Mas com o passar do tempo A gente viu Algumas construções Com o Batman no futuro Fazendo parte de terras Que a gente tem um pouco Mais de afinidade Com a terra zero O Grant Morrison Construiu isso na sua fase Naquela edição Batman 700 Que ele vai mostrando Como é que o Batman Vai evoluindo E nós temos a aparição De um Batman no futuro Com o Terry McGuinness Então pro roteirista Ele imaginou Que mais pra frente Conforme a gente vai vendo A construção do Homem-Morcego Você tem um Batman no futuro Aparecendo Um Terry McGuinness É o mesmo Terry Do animated series Não é um Terry diferente Inclusive ele é treinado Pelo Damien Wayne O Bruce Wayne O Bruce Wayne não tem nada a ver Com este trabalho Então você vê Um personagem diferente O personagem na verdade Acabou entrando um pouco Mais forte na terra zero Através da saga Future's Ends Ou fim dos tempos Onde você tinha O Terry Voltando no tempo Pra tentar evitar Um futuro apocalíptico Que aconteceu Quando ele está tentando Voltar no tempo As coisas dão errado Ele acaba chegando Cinco anos depois Cinco anos atrasado Pra evitar o futuro apocalíptico Mas de qualquer maneira Esse evento que aconteceu No período dos 952 Era pra ser então Da terra zero Mas posteriormente Quando eles conseguem evitar Todo o problema Que vai levar ao futuro apocalíptico O Terry Que na verdade morre Acaba sendo substituto Pelo Tim Drake Então a gente entra Em uma terra diferente Do Batman do futuro Pra depois o Terry McGuinness voltar também E o Tim Drake Pra ir fora Enfim A confusão Inclusive essas histórias Do Batman do futuro Eram contadas Na revista dos 952 Batman do futuro Pelo Dan Jangers Que acabou Se encerrando Hoje em dia nós temos Outra história Do Batman do futuro Outra revista Do personagem Que meio que não quer Tentar se adequar A cronologia Da terra zero Com esse sentido Eles só querem fazer Histórias do personagem E vambora Então no final das contas O Batman do futuro Pode existir no futuro Da terra zero Pode Tem essa possibilidade Conforme o próprio Grant Morrison acabou colocando Entretanto Os outros Batmans Que a gente acompanha Os outros Batmans Do futuro Terry McGuinness São versões alternativas Mas a versão principal É lá do animated series Lá realmente o personagem Surgiu Lá ele tem a maior Exploração possível Então é digamos A versão oficial É confuso É confuso um pouquinho Vamos admitir Mas ainda assim É bacana você ver O personagem Explorado nos quadrinhos Também E antes de continuar Como sempre Convido vocês A fazerem parte Do grupo descontos Canal lá no Telegram Onde todo dia Eu publico um descontinho Para você De várias lojas Amazon, Mundos Infinitos Lojas da Panini Na descrição desse vídeo Tem um link Para você fazer parte E se você for fazer Seus compras Nessas lojas citadas Ou qualquer outra loja Internet Use um dos links Que estão aparecendo Na sua tela Que dessa maneira Lembrando você não paga Nada a mais Usando eles Alexandre Fabio você acha Que seria viável Para ele criar Uma linha do Batman Estilo edição definitiva Como já existe Para os X-Men e Aranha Focada na publicação Das histórias do Batman Em ordem cronológica De fato Não de publicação Começando desde o ano 1 Passando pelas histórias Da antiga série Encontro de Batman Messias Piada mortal Trilogia do Demônio Origens Secretas Origens da Batgirl Robin ano 1 e etc Existem várias páginas Da internet Com sugestões de cronologia Incluindo até histórias Pré crises dos anos 70 Que poderiam se encaixar A cronologia moderna Demandaria um grande Esforço editorial Para organizar esse material Mas seria algo inédito Dê a dica Para o pessoal da Panini Abraço e parabéns Pelo ótimo canal Olha, uma boa pergunta A Alexandre Inclusive eu tinha respondido Para ele Que eu acho difícil Na verdade Uma publicação nesse sentido Porque a cronologia Primeiro, a gente não tem A cronologia oficial Pela DC né Eu acho que nenhum personagem De DC tem a estipulação Correta do qual é A sua cronologia Quais são os eventos Canônicos Para o que a gente Conhece cronologia Hoje em dia Até porque tem as dúvidas Envolvendo ano 1 Ano 0 O ano 1 Ele foi referenciado Várias vezes no Renascimento Como a origem do Batman De vez em quando O ano 0 aparece por lá Também né Mas aí, o que vale? Tem um conto de Batman Também né A revista Legends of the Dark Knight Que traz alguns eventos Importantes Do primeiro ano do Batman O Longo Dia das Bruxas Ainda vale como origem Do As Caras Ou é a origem dos Novos 52? Me parece que é dos Novos 52 Que está sendo explorada Até no TechTube Comics Que é um bom trabalho É claro que O Longo Dia das Bruxas É melhor Na verdade A melhor história de origem Do As Caras É o olho do Beholder Obviamente Mas tudo que aconteceu Com o Duas Caras Lá pelo Peter G. Tomasi Me parece que é a linha principal Que eles seguem hoje em dia Para a exploração do personagem Então você tem uma grande Fragmentação Do que é a cronologia Que a própria DC Não sabe explicar E aí vem o problema Qual cronologia Você deve seguir Para fazer um trabalho editorial Nesse aspecto Até porque Convenhamos O fã de quadril Não é tão fácil assim né Se você publica Um detalhe diferente O cara sai matando todo mundo Torço para que não literalmente Obviamente Mas o pessoal Enfim né Cada qual tem a sua cronologia Então o pessoal fica Pô tinha que ter publicado isso Pô tem que colocar isso aqui Não Isso aqui faz mais sentido agora Eu por exemplo Não coloco de jeito nenhum Aquela história Que todo mundo coloca Na sua cronologia Que é um conto de Batman Eve Que traz a origem do Sr. Frio Na época lá do Legends of the Dark Knight Essa história tem um desenho interessante Mas um roteiro E principalmente um enredo fraco É muito chatinha essa história hein Tem resenha aqui no canal Não curto esse trabalho Prefiro outras histórias De origem do Sr. Frio O Paul Dini mesmo escreveu Uma história mostrando a origem Nesse personagem A própria origem do Robin Fica um tanto quanto confusa Se você tentar achar O norte De qual história vale É Robin ano 3 É Robin ano 1 Do Chuck Dixon É Vitória Sombria Qual que você escolhe Para ser a origem do personagem É realmente Várias coisas Que acabam ali Deixando essa tarefa Bem complicada De você conseguir eleger Realmente uma cronologia De fato né Por isso que hoje em dia A gente vive no estado de espírito De cada qual tem a sua própria cronologia Cada qual montou a sua cronologia Prefere Batman 1 Prefere Batman no 0 Para mim eu coloco Inclusive Batman Cavaleiro Hoje antes de ano 1 Para você construir então Que envolve aí O passado do Homem Morcego Aí por exemplo Eu por mais que goste muito Longe das Bruxas Vou construir outra história Do Duas Caras Como origem dele Encaixaria outra história A história de origem do Robin Que talvez eu escolheria Pode ser o Robin ano 1 né Depois bate grama ano 1 Encaixaria Piada Mortal Também O Homem que ri Mas dependendo Aí você pode escolher Outra origem pro Coringa O ano 0 traz uma origem Pro Coringa também E aí né É uma confusão A coleção a lenda do Batman Da editora Igor Most Tentava trabalhar esse lance Da ordem cronológica né Tanto é que cada edição No começo Trazia lá na contracapa Ou na quarta capa O destaque né Essa edição faz parte Da terceira parte Da cronologia do Batman né Terceira edição Da cronologia do Homem Morcego Daí não fazia sentido Porque publicava algo De um universo Que era do pós-crise E depois publicava Alguma coisa dos 952 As duas coisas não se encaixavam Então não fazia sentido Essa ordem cronológica Usando o modelo Que foi citado na pergunta Que é a edição infinitiva Dos X-Men do Homem-Aranha Na verdade Eles pegam ali O que foi publicado Na Era de Prata Envolvendo esses personagens Então faz sentido Essa publicação Porque a própria Marvel Estipulou ali Uma ordem cronológica Se você pega A saga do Batman Você tem uma ordem cronológica Também É uma ordem de publicação Mas ao mesmo tempo É uma ordem cronológica Do pós-crise Só não foi publicado O Batman 1 ali Porque a publicação Sempre é fora das edições E Batman 2 Mas o restante Eles estão publicando ali O que é realmente A cronologia da época E você tem ali No pós-crise Na fase do Denis O'Neill Uma cronologia bonitinha Bem tranquila Então eu não acho Que fuja um pouco Do modelo Ou fuja muito na verdade Do modelo Que é a ordem cronológica Pode ser ordem de publicação Mas também é ordem cronológica Então acaba que As cronologias do Batman E dos personagens de DC Elas são feitas por etapa Tem uma primeira cronologia Tem uma segunda cronologia E assim vai indo Então é assim que funciona O negócio Eu acho muito bacana Os fãs que fazem Suas cronologias E assim por diante Colocam os detalhes Específicos Mas obviamente Você tem que fazer Vistas grossas A detalhes que vão acontecendo Um caso por exemplo É lá do Encontro de Batman Acossado Que acaba ligando Antes com Os homens monstros O Matt Wagner Porque nós temos Hugo Strange Surgindo nessa história Você tem toda a construção Dele como cientista maluco Para depois Na acossada Ele virar um psicólogo No final da história Do Matt Wagner Você até tenta Dar uma explicação nisso Mas você tem Algumas incongruências Como por exemplo A própria aparição Do Batmóvel O Batmóvel É construído no final De acossado Mas ele aparece No final também Do Matt Wagner Da história Dos homens monstros Não faz sentido Então eu particularmente Eu prefiro esse modelo Da saga do Batman Que publica uma fase Cronológica do personagem A gente pode entrar Em outra fase Cronológica Também mais pra frente Publicar outro modelo De cronologia Mas por enquanto Vai nisso Eu acredito que Se você tivesse que publicar Uma fase cronológica Tem que começar Lá do zero mesmo Lá de Detective Comics No 27 Publicar tudo Que envolve o Batman Da Era de Ouro O Batman Terra 2 Publicar tudo dele Lá Começo Meio e fim Até porque ele morre Como sempre destaco Então isso sim Seria Uma ordem cronológica De respeito Essa eu seria Muito a favor Funcionaria muito bem Obviamente eu não venderia Tão bem assim Porque a galera Não vai tanto atrás Das histórias da Era de Ouro Mas essa seria bacana Mas é isso meus amigos Respondendo as perguntas Traga seus comentários Aqui embaixo Aproveite e veja outros vídeos Do canal Com a nossa playlist Respondendo aos inscritos Bastante coisa já respondida Por aqui Deixa um emoji Nos comentários Pra simbolizar que você ficou Até o final do vídeo Muito obrigado Curta, compartilhe Se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho Pra você deixar nos vídeos Esse foi ficando por aqui Como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal A galerinha que mantém Este canalzinho aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links Da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino E assim por diante Meu muito obrigado Como sempre E se você está chegando agora E quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveito que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha no vídeo Que está aparecendo agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui Agradeço a sua companhia